então é isso gente então na realidade a gente tem essas duas possibilidades de opcionização que é via anticorpo e via elementos do complemento e por isso que somente o complexo ataque à membrana ficaria deficitário vocês tem alguma outra dúvida não daquelas dos receptores porque esse aí eu teria que abrir aqui não vou conseguir e também não tem muita dúvida uma das colegas peço desculpa também a minha amnésia seletiva ela indagou com relação a marcação lá do NOD eu vou ver isso, também não tive tempo de ver me parece que está certo mas como eu estava com problema no computador eu olhei no celular a sua resposta, então assim eu não tive tempo eu vou abrir o computador para fazer essa observação tá bom? e da mesma maneira que eu falei como essa questão não estava sendo computada eu vou eu vou então fazer essa avaliação manualmente tá bom? não se preocupa não que eu vou verificar isso vai demorar um pouquinho né? vou tentar fazer isso esse final de semana mas vou fazer uma outra questão também importante gente é eu estou pedindo desculpa porque a gente tem muita coisa para falar, né? é alguns alunos também eles entraram em contato comigo e eles estão sentindo muita dificuldade ou alguma dificuldade enfim com relação à conexão né? para fazer a a nossa apresentação do seminário ao que me parece alguns alunos a conexão não é estável o suficiente para ficar um período digamos de uma hora e meia enfim né? e eles me perguntaram da possibilidade da gente fazer uma uma avaliação que seria vocês gravam em algum determinado momento o grupo né? aí não sei como é que vocês vão fazer isso talvez no no YouTube mas a gente tem vários programas que a gente consegue gravar né? é depois eu posso até passar para vocês estou gravando aqui via OBS Estúdio é um programa que que grava a tela né? e então a gente no nosso dia do nosso encontro onde a gente teria argüição e apresentação ficaria só a argüição ao invés de ter a apresentação do seminário inteiro e a argüição né? isso porque algumas pessoas relataram essa dificuldade então eu queria alguns grupos dois grupos eles se posicionaram acho que foi o quatro e o nove que eles prefeririam fazer nesse formato né? infelizmente assim quando a gente faz essa apresentação principalmente presencialmente né? isso facilita porque à medida que a pessoa vai apresentando a gente a gente consegue até ajudar na apresentação né? porque o objetivo é claro a gente quer saber se vocês conseguiram compreender mas a gente quer também mostrar para vocês como é que é a forma de pensar quando a gente constrói um artigo né? e a forma de apresentar né? muitos de vocês vão fazer pós-graduação então assim isso já é um digamos assim preparatório para isso né? então eu queria que vocês pensassem aí conversassem entre os grupos e depois a gente vocês vissem qual seria a melhor forma seria vocês fazendo a gravação com a apresentação do seminário e a argüição apenas no nosso encontro tá bom? professor uma dúvida se eu quiser apresentar ao vivo essa possibilidade ou a partir do momento que for decretado que vai ser gravado todos vão ser gravados? não pode apresentar ao vivo sem problema isso que eu estou falando eu preciso que vocês me avisem porque eu e o Herbert a gente vai ter que assistir né? quem mandar previamente para a gente né? e aí a gente vai ter que fazer as nossas anotações para quando chegar na argüição a gente se lembrar né? do que foi falado né? não vai ser uma interação ao vivo então a gente vai ter que se programar de uma maneira diferente então assim eu peço para todos os grupos vocês entrarem em contato enfim para que vocês se posicionem ah não a gente vai apresentar nesse formato a gente vai apresentar no outro mas vocês vocês escolhem eu vou ser sincero eu entendo a dificuldade é claro a gente prefere que seja no momento que seja presencial né? quando a gente estiver apresentando lá no nosso dia na quarta-feira mas eu entendo também até conversei com o professor Herbert né? que alguns alunos realmente a conexão é meio complicada e eu falei com ele eu tive problema de conexão acho que uns 3 4 dias mas problema difícil mesmo e aí a empresa teve que vir trocar meu modem que realmente não tinha salvação a conexão estava super instável não conseguia entrar na internet direito que imagine então fazer um vídeo né? só alguns momentos do dia durante o dia que eu realmente conseguia provavelmente quando o trânsito de pessoas usando a internet estava menor mas então Mariana você fica livre para escolher o que você achar melhor eu só peço que você coloque por gentileza lá no nosso muralzinho que o seu grupo vai preferir então apresentar no dia tudo certo obrigada alguma dúvida gente com relação a aqueles a esses anúncios aí tá tudo certo deixa eu ver o chat aqui ah porque não considerei DNA ah então gente olha só eu tenho que ver eu tô vendo aqui a pergunta da Beatriz porque no tom 9 não considerou DNA deixa eu ver se tem mais alguma aqui rapidinho então essa questão foi o professor Herbert que fez e eu confesso eu só peguei o gabarito porque como era muita coisa para marcar eu não cheguei a olhar então assim com relação a essa questão aí Beatriz de os receptores de padrão molecular e as vias de ativação eu vou dar uma olhadinha com calma tá bom e aí marcar teve o node que parece que estava faltando dois itens né que eu acho que era citocina e um outro e agora você está me dizendo do tom 9 do DNA então não se preocupa não que eu vou dar uma olhada então como eu falei eu vou demorar um pouquinho tá porque eu vou ter que olhar manualmente a correção de prova tá bom mas pode deixar que não vou esquecer é então é isso gente alguma dúvida aí com relação a esses avisos tudo ok então podemos para o estudo dirigido estou tentando olhar o chat aqui tudo bem sim ok ah da questão do covid ok vamos lá eu não estou com a questão aqui deixa eu tentar abrir aqui uma janela rapidamente é eu vou ter que entrar aqui no eu falo gente a minha amnésia é um negócio bravo que eu vou falar aqui a questão certo porque senão eu vou eu sei mais ou menos a questão mas não quero ler errado não tem que entrar no forno bom gente não vai demorar muito para abrir aqui então eu vou fazer com que eu me lembre de cabeça vamos lá é se eu falar alguma coisa errada da questão vocês vocês me digam aí tá a questão ela falava que tinha um pesquisador que ele ia construir uma vacina de covid não era isso e aí estava perguntando o que seria interessante de usar como adjuvante não era isso não era essa questão não era isso sim sim isso é não estou perguntando porque eu realmente eu estou puxando da memória que eu li dias atrás e aí a gente tinha várias opções né me parece que eram dumps é pumps não era tinha várias questões aqui enquanto eu vou falando com vocês eu vou tentar pegar a questão certinha aqui então na realidade essa questão ela usou um tema digamos assim um tema moderno que essa vacinação para covid mas ela pega elementos que são de qualquer vacina né de uma maneira geral as vacinas elas quando são feitas elas tem adicionado ao antígeno do 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 patógeno ou o patógeno atenuado ou o antígeno que a gente está tentando trabalhar né você adiciona uma outra molécula que vai potencializar o efeito da da vacina que é o que a gente chama de adjuvante aqui então vamos lá deixa eu ver a questão aqui para aqui então é um cientista vem estudando uma vacina para covid 19 e ele vem pensando então qual seria uma boa estratégia para um desenvolvimento que a vacina funcione né então como eu falei então na realidade o que que essa questão ela trata ela trata do uso de alguma molécula que seja um adjuvante que é uma substância que vai potencializar a resposta da vacina né e como é que é isso como é que isso acontece você pode adicionar elementos que depois a gente vai ver quais são aqui que vão ativar grupos diferentes da imunidade então por exemplo aqui a gente tem dentre as as possibilidades de resposta né a gente tem usar moléculas próprias para não dar reação no organismo usar dumps são aqueles padrões associados a dano tecidual ou a perigo né padrão de perigo para ativar a produção de citocina usar padrão associado a patógeno para ativar a produção de citocina aí usar pumps e dumps para amadurecer células dendríticas usar pumps que possam ativar diretamente linfócito usar moléculas que ajudem a célula dendrítica a fagocitar os antígenos e a última opção seriam moléculas né utilizar moléculas que aumentem a produção de células do sistema imune o que é aumentar a produção de células é ou aumentar a proliferação né na periferia ou a produção na medula óssea então vamos lá o adjuvante qual é a a Beatriz você quer saber porque que a última questão não pode ser correta que é a moléculas que aumentam a produção de células do sistema imune é isso dá um dá uma sinalizada aí isso então vamos lá então na realidade a pergunta como eu falei a pergunta sobre os adjuvantes então o que que é importante pra gente construir uma vacina a gente tem que ter uma vacina além dela ser segura né que é o pessoal da Anvisa tá vendo aí né nessa questão da Coronavac e da vacina de Oxford primeiro tem que ver a segurança segundo tem que ver a eficiência e o que que a vacina faz a vacina ela vai induzir né células da imunidade então pra uma vacina ser considerada eficiente ela tem que gerar uma resposta né ativando grupos celulares principalmente ativando produção de imunoglobulina né mas não exclusivamente a melhor vacina quando você tem produção de imunoglobulina e ativação da imunidade celular também por exemplo ativação de células T entre outras tá então essa seria a formulação mais vantajosa quanto mais elementos a gente puder ativar da imunidade melhor então por exemplo moléculas que vão aumentar a produção de células do sistema imune o que que isso quer dizer isso quer dizer que são moléculas que vão estimular a ativação e a proliferação de células do sistema imune até na outra vez que a gente quer dizer que aí eu nem estava aqui na turma ainda né quando o professor Herbert conversou com vocês né quando a célula T se ativa célula T e a célula B também né mas usar a célula T como exemplo qual uma das características principais dessa célula ela sofre uma grande expansão clonal a célula B também né então assim esse aumento essa proliferação é benéfica pra gente inclusive quando a gente está num quando a gente sofre né algum caso está com infecção o que que a gente vai fazer primeiramente a gente vai no médico o cara pede lá um hemograma e o que que ele vai avaliar ele vai avaliar como é que está peraí que eu vou permitir a entrada de mais alguém ele vai ele vai verificar como é que está a tua contagem de células do sangue de leucócitos né então ele vai avaliar principalmente neutrófilos né quando a gente está com infecção bacteriana os granulócitos aumentam e quando a gente está com uma infecção viral quem que aumenta os linfócitos então quando você tem algum elemento né seja um patógeno atenuado ou um pedaço dele um antígeno desse patógeno que vai induzir expansão clonal isso pra gente é benéfico pra uma formulação de vacina é bom então por isso que essa 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 pode ser mas ela não está ela está no gabarito não está não está ué então vou dar uma olhada também porque pelo que eu tinha visto só uma estava errada na peraí eu vou dar uma olhada eu vou dar uma olhada Eu tenho que abrir o formulário aqui É demorado Deixa eu ver qual foi o gabarito Que estava aqui O computador também está lento Mas está favorecendo O computador também está lento O computador também está lento Ah, agora consegui ver aqui Ah, agora eu já entendi aqui Bom, não fui eu que fiz a questão Mas Ih, peraí Tem alguém querendo entrar aqui É, mas aí Eu não estava na aula Peraí, vamos lá Quando a gente faz uma formulação para vacina Essa célula que está sendo criada Ela tem que responder contra aquele antígeno Né? Então você simplesmente produzir Uma quantidade maior de células No sistema imune Por um lado é bom Mas essas células Elas não vão responder necessariamente Aquele antígeno Tá? Agora que eu me toquei aqui Então na realidade Vou utilizar até o exemplo Caramba, meu computador deu um pau aqui É, por exemplo Citocina pró-inflamatória Sozinha Né? Ela pode induzir aumento Da produção de células No Na nossa medula óssea Só que Né? Isso seria bom Para você Teoricamente aumentar a imunidade Só que Para responder Aquele antígeno da vacina Isso não vai adiantar Porque quem que vai responder São as células Que vão Reconhecer Né? O antígeno da vacina Seja ele O patógeno atenuado Ou Algum elemento Tá? Então Agora eu entendi Aqui qual foi O racional Aqui Né? Porque simplesmente Aumentar a produção de células É uma coisa boa Mas as células Que estão sendo Formadas Elas não necessariamente Vão responder Aquele Aquela formulação Da vacina Não vão responder Ao covid Tá? Mas assim Eu até entendo Eu vou conversar com o Herbert Porque isso dá uma margem A uma possibilidade De ajuda Eu até aceitaria Mas eu vou conversar com ele Como vocês que assistiram a aula Então É A Joana perguntou Não deixa de estar certo É Que vai estimular a produção E a chance Né? De alguma célula Que tá saindo Ajudar a responder É O simples output Da medula Ele não Necessariamente Ele não necessariamente Vai fazer com que essas células Respondam Por mais Por exemplo Aumentar a produção De células Via expansão Clonal Que foi até O que eu tinha imaginado É uma possibilidade Né? Então você tem o linfócito Que se ativa Sofre expansão Clonal Né? Tá sofrendo expansão Clonal Então Essa talvez Até poderia sim Também Então vou deixar aqui Também Anotado Aqui também Que É que às vezes Vocês tem que entender Quando a gente formula A questão Às vezes a gente Não pensa Necessariamente No desdobramento Né? Então esse tipo De coisa acontece Eu já tive que refazer Algumas questões Também Porque dava margem Pra Pra possibilidade De resposta Múltipla Né? Então Vou falar com ele Pra gente aceitar Também Ok? Então beleza Depois eu vou Eu tô gravando Isso aqui Depois eu vou Vou anotar Isso com carinho Então a gente pode Ir pro nosso ED Gente Propriamente dito Podemos? Explica a questão Que relaciona O sistema imune Inato Peraí Isso é do ED Que você tá falando? Isso é o que? Isso é do Da prova? Peraí Deixa eu voltar Pra questão da prova Peraí É a primeira gente? A imunidade inata É extremamente específica? É essa? Vocês estão com dúvida? Não? Peraí Que eu vou procurar Aqui Segunda questão Depois dos quadradinhos É como é a relação Entre o sistema imune Inato E adaptativo É isso? Então qual foi Eu queria saber Qual é a dúvida Exata de vocês O que vocês não entenderam? O gabarito Da gente Esse aí Até que não tem Muita Digamos assim Muita possibilidade Pra outra Interpretação Né? Seria que Seria que o inato Participa da ativação Do adaptativo E o adaptativo Por sua vez Potencializa A imunidade inata Ou potencializa Ou regula Então Então Mas as questões Aqui Seriam As respostas Né? O inato Só funciona Com a ajuda Do adaptativo É uma das opções Aí não tem Nenhuma relação Eles são completamente Independentes Essa é a outra opção A outra opção Seria O inato Não depende Do adaptativo Mas o adaptativo Depende Por causa Da apresentação E A que seria O gabarito Digamos assim É que o inato Participa da ativação Do adaptativo E por sua vez O adaptativo É capaz De modular A resposta Inata Então Exatamente Ah Beatriz falou aqui Que na minha cabeça O adaptativo Não potencializa O inato Não Muito pelo contrário Então vamos lá É Poxa Até tinha Na apresentação Aqui Essa coisa Do inato Que a gente Já nasce com ele Não O gabarito Não está errado Não Pelo menos Não na minha visão Vamos lá Olha só Não Espera aí A Beatriz Falou aqui Que na sua cabeça O adaptativo Não potencializa O inato Na realidade É que No gabarito Ele pode Potencializar Ou regular O que Que o sistema Imune Adaptativo Ele pode fazer Para ajudar A imunidade Inata Então Vamos lá Quando a gente Tem ativação Da imunidade adaptativa Quem que é ativado Quem que dá o início A imunidade adaptativa É isso aí Já responderam Para mim Olha só É Nick O seu nome Como é que fala Seu nome Ué Nicole Ah Isso é Apelido Nicole Então Vamos lá Nicole Já matou A charada Aqui Desculpa Nicole Foi mal Então Olha só Quando a gente Tem ativação Do célula T Deixa eu ver Se eu consigo Jogar uma apresentação Aqui Vamos ver Se funciona Peraí gente Oh meu Deus Acabei de abrir O powerpoint Peraí Agora vai Tem que ter fé Aqui Para esse negócio Funcionar Aí Agora vai Agora eu estou Aqui Numa outra janelinha Vocês estão conseguindo Ver a apresentação Aí Beleza Então vamos lá Então nessa apresentação Aqui Que eu montei Correndo Eu acho Que tem Então gente Olha só A imunidade Inata e adaptativa Ela se difere Obviamente Pelos grupos Celulares Que são Ativados E a imunidade Adaptativa Ela começa Na ativação De célula B E na ativação De célula T As células T Efetoras Células T Quando elas São ativadas Elas vão poder Se ativar Em grupos Que são diferentes Vai depender Um pouquinho Dos componentes Agora eu vou ter que Voltar aqui Pedir desculpa Para vocês Os componentes Que estão No microambiente Durante o processo De ativação Cadê? E aí Nesse contexto O que a gente tem? A gente tem a possibilidade De ativação Em diferentes Subtipos A gente tem A célula TCD4 Naive Ela pode se ativar Em células Com fenótipo Por exemplo TH1 Na presença De interferon Por exemplo Que seria Uma célula Que tem a habilidade De ativar A capacidade De macrófagos Por exemplo De produzir Um bancho oxidativo Dentro dele E induzir O killing A morte De patógenos Que foram Fagocitados E endocitados Então É uma maneira De amplificar A capacidade Do sistema imune Inato Né? Uma outra possibilidade Seria No caso aqui Da supressão Seria A formação Cadê? Ah não Aqui A formação De células Que a gente tem O FOXP3 Né? Que é um Fator de transcrição Que está Sendo expresso Na célula T regulatória Essa T regulatória Ela tem a habilidade De suprimir Respostas imunes Tá? Então assim Quando a gente Isso eu estou falando Só da célula T Né? Então quando a célula T Ela é formada Ela pode Né? Dependendo do Do seu perfil De polarização Né? Que vai depender Dos estímulos Que estão contidos Aqui no meio Do ambiente Pode ser Por exemplo Citocina Proinflamatória Ou antiinflamatória Aí vai dar Origem a subtipos Diferentes Tá? Então assim O que que a gente Tem É que Vou ocultar aqui Peraí Estão voltando aqui Ih, errei Peraí Voltar lá Não, mas a questão Beatriz Ainda bem que eu voltei Porque você perguntou Se o inato Não depende Do adaptativo Para ser ativado Mas a questão Ela não fala Que depende Da ativação Mas o adaptativo Ele Modula A função Do inato Tanto para mais Quanto para menos Né? Quando você tem Uma célula TH1 sendo ativada Essa célula TH1 Ela tem a habilidade De amplificar A resposta E na nossa Questão Ali Ele não fala Que a imunidade Inata Precisa Né? É Do adaptativo Ela acontece Mas ela pode ser Potencializada A questão é Potencializar Ou suprimir Ou regular Para baixo Tá? Então é isso O inato Ele É ativado Independente Da Ação No adaptativo Isso é verdade Mas o adaptativo Eu regula E o adaptativo Por sua vez Ele depende Da ativação Do inato Né? Como a gente Viu ali A gente vai ter É A apresentação De antígeno Né? Que vai fazer Essa ponte Entre a imunidade Inata E adaptativa Ok, gente? Ficou claro? Porque a segunda Não pode ser considerada? Porque na segunda Questão Ele fala que O inato Não depende Do adaptativo O inato Ele Ele usa O adaptativo Não, mas O É Assim Ele pode ser ativado Na ausência Do adaptativo Mas Na vida real Né? Falando sinceramente Mesmo É muito difícil A gente se ver Livre De uma infecção Sem a ação Do sistema imune Adaptativo É possível Ter vida Mas ele Normalmente É ativado Na vida Normal Normalmente É assim Quando a gente Entra em contato Com o antígeno Ele sempre É ativado Então, né? Vamos lá É, gente É porque assim É questão curtinha Né? Questão curtinha Dá Às vezes Dá esses Esses problemas Assim Mas Mas na realidade Até na minha concepção Assim O gabarito Seria esse mesmo Talvez O não depende Né? Enfim É Pudesse colocar Uma Assim Tá certo Não, mas Peraí Vocês Não, gente Tá certo É É Eu vi que algumas Pessoas aqui Colocaram Esse inato Não depende Do adaptativo Provavelmente O pessoal Entendeu errado Né? É, Beatriz Assim Depende um pouco Da semântica Né? Mas É Na vida real Ele acaba dependendo Sim Só O eixo Do adaptativo Ele só não é ativado Quando você tem Uma concentração Muito baixa De antígeno Que aí O próprio Digamos assim O próprio eixo Da imunidade Inata Consegue Resolver Mas de uma Maneira geral Quando a gente Tem um processo Infeccioso Né? A gente Sempre Acaba dependendo Da ação Do adaptativo Regulando Regulando Inclusive Funções De complemento Né? E até Funções celulares Mesmo Como eu falei Do macrófago Né? Porque Desculpa A capacidade De killing Do macrófago É potencializada A partir da ativação Por exemplo Da célula T Então Sem isso O macrófago Ele fagocita Mas ele não tem Aquele busto Oxidativo Para eliminar A célula Que foi fagocitada Então por isso Que Acaba havendo Essa certa Dependência Professor Desculpa Nada O senhor está Considerando Em uma questão Que é possível Haver vida Sem o sistema Adaptativo Só que nessa Outra questão O senhor está Considerando a vida Real É isso que eu Não estou entendendo Porque Já que é possível Haver vida Sem o sistema Adaptativo Então o sistema Adaptativo O inato Não depende Do adaptativo Bom gente Mas olha só O que você Considera como vida Você está Considerando Eu e você Nossos colegas Aqui Ou você está Considerando Uma planta Uma bactéria Eu não sei O que o senhor Quis dizer Com considerar A vida Na questão Mas assim Eu coloquei O que a questão Considera Gente Eu não Olha eu não assisti As aulas Não me confia Eu fui baseada Em vida Em geral Então Eu estou colocando Aqui Por exemplo Existem Plantas Elementos Mais Que a gente A gente Sempre se coloca No topo Da escala Evolutiva Embora Eu não Considere Muito bem Isso Mas enfim Mas tem plantas Que elas utilizam Basicamente O que a gente O que a gente Tem de imunidade Inata Para sobreviver E sobreviver Muito bem Mas o nosso sistema Nos mamíferos O nosso sistema imunológico Ele é muito mais refinado E ele foi desenvolvido Para formar um repertório Muito maior E aí Nessa formação Digamos assim Nessa evolução Que o nosso sistema imunológico Teve Né Estou falando isso Para a gente A gente acaba Dependendo do sistema Imune adaptativo Sem ele Realmente A gente não vai A gente vai Acabar morrendo Que a gente Não ia conseguir Debelar a infecção Apenas usando O reconhecimento De padrão Enfim Mas outros seres Como plantas Enfim Elas utilizam isso E sobrevivem Tem outros elementos Que vão Ser utilizados Não Então Nicole Eventualmente Você Ao longo da sua vida Você pode ter Um pequeno cortezinho No dedo Enfim Não Chegou a gerar Uma infecção Digamos assim De grande monta E aí O teu sistema imune Inato Ele conseguiu Resolver Aquele problema Só que ao longo Da nossa vida A gente não Não vai entrar Em contato Com o antígeno Só dessa maneira Com pouca quantidade Enfim A gente está submetido A uma pressão Muito grande Por isso que a gente Toma vacina aí As pessoas que não Tomam vacina A gente está vendo Casos de sarampo Aumentando Algumas doenças Que já tinham sido Erradicadas Estão voltando Então assim Na realidade A gente vê Que há essa dependência No nosso caso De mamífero Da ativação Do eixo adaptativo Tá bom Agora Existem seres Que não Nem possuem Então Eles conseguem Sobreviver Utilizando Só o que a gente Tem de imunidade Inata Não consegue Agora Eu confesso Eu não consegui Assistir as aulas Do professor Herbert Então assim Eu não sei Exatamente O que Que ele passou Tá Aí Depois Qualquer coisa Ele não fala Ele fala Vida É possível Vida Gente Eu vou Vou pedir pra ele Dar uma olhada Então Porque aí Aí Vocês já estão Querendo Me enrolar Gente Eu vou Eu vou pedir pra ele Dar uma olhada Então Tá bom É Assim É complicado Quando a gente Até quando a gente Faz assim Eu tava trabalhando Recentemente Tava trabalhando Na UERJ Então assim Eu não corrigi A questão Do outro professor Porque Realmente A questão Discursiva Ela gera A possibilidade De Né De diversas Respostas Então assim Eu vou pedir pra ele Dar uma olhada E aí Depois a gente Entra em contato Tá bom Vou falar com ele Aí a gente vê Ok gente Alguma outra dúvida Pera aí O senhor deu explicação Em mamífero Ah Você tá falando Da questão anterior Né Pô gente Mas aí É que eu tô Nessa mesmo Ah Que o inato Participa Da ativação Do adaptativo Não gente Mas aí Pois é Enfim É Não Eu não vou Entrar mais Em questão Porque é muito Complicado Porque vocês Assistiram a aula Eu não assisti Então assim Depende muito Do que ele falou Mas eu imagino Que nessa questão Até No jeito de pensar É É em mamífero É na gente Não Não é em planta Não Tá Não é em planta Não é em outros seres Não Deixa eu ver Essa outra aqui Essa que vocês estão Perguntando Qual é o número dela A outra É 11 Memória imunológica Que seja Não Essa questão Eu vou Vou falar com ele É Não Tudo bem É Vou perguntar pra ele E aí a gente entra em A gente entra em contato Essas questões Muito conceituais Elas são Um calo No pé do professor A gente A gente Quando bola a questão A gente tem uma coisa Na cabeça Muito bem determinada Aí vem vocês Mas e Traz outras Outros elementos Que às vezes A gente não pensa Vou conversar com ele Porque foi ele Que deu a aula Né Não Essa do sistema imune Adaptativo Ináptico e adaptativo Essa eu acho Que até tá certa Mas eu vou Perguntar pra ele Vou falar com vocês Desculpa Vocês trouxeram Aqui Essa dúvida Tá bom Beleza Eu vou falar com ele Ok gente Alguma outra dúvida Aí A função Peraí Que componente Positivo e negativo É esse que você tá falando Na diferença Na polarização De célula T Então Na realidade Deixa eu tentar Voltar lá Vamos lá Tem coisa gente Que Ainda não é Muito bem conhecido Não Tá Deixa eu ver Se vai Deixa eu botar Aqui Pra Deixa eu Então Deixa eu ver Se Deixa eu ver Se entendi Esse componente Positivo e negativo Que você tá falando Durante a resposta imune É Com relação A polarização De célula T Seria isso Que você tá perguntando Tá Então Vamos lá Então Olha só Durante uma resposta imunológica Tá A gente vai ter lá A ativação da célula TCD4 Ok Então O que que é importante Vou até voltar Aqui tá TCD8 Mostrando aí Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas isso serve pra TCD4 Também Tá bom O que que é importante Pra É Induzir A ativação da célula T Durante a apresentação Isso aqui é até Uma das questões Do Do ED Né A gente tem então O primeiro sinal Né Que seria A ligação do MHC Mais o antígeno Que tá aqui na fenda do MHC Ligando ao TCR E a gente tem elementos Que são Co-estimulatórios Tá bom Que seriam Aquelas moléculas B7, 1 e 2 Que agora A nomenclatura é CD80 CD86 Da Célula apresentadora No caso da dendrítica Se ligando A CD28 Que tá na superfície Da célula T Então esses dois sinais São sinais Importantes Né Essa co-estimulação Ela é importante Pra que haja A ativação Então dessa célula T Existe um terceiro sinal Né Que ele é capaz De amplificar E Modificar O perfil Da célula T Tá Que seria As citocinas Que estão sendo secretadas Aqui Pela célula dendrítica Mas não só Pela célula dendrítica Também Por outras células Né Que estão presentes Ali naquele microambiente Imagina que essas Duas células aqui Elas estão dentro De um linfonodo Tá Então ali no linfonodo Existem outros Né Outros tipos celulares Em menor grau A gente tem muita célula T Muita célula B Né Em compartimentos Um pouquinho separados Um pouquinho isolados Mas A gente tem macrófagos Também Células dendríticas Que vão chegar Então É Esse conjunto De 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 elementos Solúveis Aqui Ele vai interferir Nessa Ativação da célula T De que maneira Que faz isso Então a célula T Ela se ativa Mas ela é capaz De ir a partir Desses estímulos Diferentes Aqui Então por exemplo No momento que a gente Está com uma inflamação Né Você está tendo Muita ativação De macrófago A gente vai ter Muito TNF Sendo liberado Muito interferon O interferon É uma molécula Que induz Né A polarização Daquela célula TCD4 Em célula T helper Do tipo 1 TH1 Tá Então essa polarização TH1 Né Que na realidade É uma A gente fala Não é um linfócito TH1 É uma polarização Desculpa E essa polarização TH1 Né Você tem O linfócito Então Resultante A partir dessa Dessa ativação Na célula lindrítica Que é capaz De produzir Grandes quantidades Do próprio interferon E de TNF Né E essas duas Essas duas Citocinas Elas são capazes De retroalimentar Né O sistema imune No caso Inato Amplificando A resposta Do macrófago Por exemplo Do neutrófago Também Fazendo com que Aumente aquela Capacidade oxidativa E eliminando Os patógenos que foram Incorporados Né Fagocitose Ou algum Algum outro tipo De endocitose Agora Num 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 microambiente Onde você está tendo Muita produção De TGF Beta Por exemplo Tá Isso às vezes Pode acontecer Até quando você tem Uma resposta Muito grande É No caso Imunidade de mucosa Né Você tem Algumas células Que são capazes De secretar Essas citocinas IL-10 Ou TGF Beta Né Que vão modular Esse processo De diferenciação E apontei com o dedo Vão modular Esse processo De diferenciação Aqui Da célula TCD4 Levando a uma célula T regulatória Isso na periferia Tá bom gente Porque tem uma diferença Grande A gente tem Informação De célula T regulatória No timo Acho que o professor A gente deve ter falado Isso Né É uma possibilidade De diferenciação Ainda no timo Mas esse Nesse caso aqui A gente tem A possibilidade Da geração Da polarização De célula T regulatória Na periferia Também E essa geração Acontece quando você Tem essa ativação Da célula TCD4 Na presença Principalmente Do TGF Beta E obviamente Do IL-2 Tá Mas TGF Beta É que vai nortear Né Que vai direcionar Essa ativação Tá bom E aí Foi perguntado Com relação Ao FOXP3 O FOXP3 É um fator De transcrição Que ainda Não tem Uma função Ainda muito Bem definida Do porquê Que o FOXP3 Faz com que Essa célula Treg Tenha essa característica De supressão De respostas Imunes Tá Mas o que a gente Sabe Que fenotipicamente Né Essa célula Tregulatória Ela tem Ela tem Muito CD25 E tem FOXP3 Também Tá bom Então assim Embora a gente Não entenda Muito bem Como que o FOXP3 Age Pra fazer Né Se é que ele Sozinho Faz com que Essa célula Tenha esse fenótipo Né Mas o que a gente Identifica É que toda Treg No caso Ela tem Esse FOXP3 Aí Ok Deixa eu Interromper aqui Foi Deixa eu voltar aqui Respondi Nicole Tudo bem Beleza Show de bola Essa Essa Questão É meio Complicada Mesmo Porque a gente Sempre pensa Né A gente tem A célula T E a célula T É aquela célula Não Na realidade Vai depender Muito do microambiente O microambiente Determina Como que a célula T Se polariza Né Inclusive Tem até Uma questão Aqui do nosso ED Que Vou aproveitar Esse gancho Vou perguntar Pra vocês Aí Nesse Nesse Escopo Aqui que a gente Tá conversando O que que seria Então a plasticidade No sistema imunológico A partir desse Exemplo Que eu acabei De citar Alguém Tem alguma Ideia Aí Pode falar Levantar o dedo Use o chat Essa capacidade De polarização Entre as células Tanto a TCD8 A CD4 Você tem Esses diferentes Fenógenes Que podem Ajudar Ou ativar Quer dizer Se é mais Efetora Ou mais regulatória Nesse sentido Exatamente isso Mariana Então A plasticidade A capacidade A gente tem Uma única célula Que é a célula T Vou falar da TCD4 Pra usar como exemplo Mas A gente tem Esse tipo de plasticidade Também Em outras células Até o macrófago Ele é capaz De se polarizar Em diferentes Fenótipos Não sei se O professor Herbert Chegou a mencionar Isso também Em alguma Das aulas Então a gente tem Uma célula Que é a TCD4 Que dependendo Da condição Do microambiente Ela tem Um comportamento Funcional Diferente Particular Então você pode Ativar Essa célula Pra induzir Uma resposta Proinflamatória Você pode ativar Essa célula Dependendo Do microambiente Pra uma resposta Que vai ser De produção De imunoglobulina Por exemplo IgE Que seria A polarização TH2 A gente pode Induzir Essa célula Pra uma resposta De supressão De resposta Inflamatória No caso Da TREG Enfim Você a partir De uma única célula Ela tem possibilidade De dar origem A diferentes Polarizações Então Isso é a plasticidade A gente não tem Grupos de células Diferentes Seria Célula T1 T2 T3 Não Você tem Uma TCD4 Que pode Dar origem A essas Múltiplas funções Então essa É a plasticidade E outras Células também São capazes De fazer isso O macrófago Você também tem Polarização Pra um macrófago Proinflamatório E a gente tem Também polarização Pra um macrófago Antiinflamatório Que vai permitir Regeneração Tessidual Isso não é Uma característica Única De célula T Célula B Também apresenta Isso E macrófago Também Então é isso Plasticidade Seria isso mesmo Ok Alguma outra dúvida Com relação A prova Gente Não Podemos ir pro ED Então Finalmente Foi gente Ok Vamos lá Vocês podem Falar aí Levanta a mão Enfim Me avisem aí Agora eu vou Entrar no ED Então até Pra mim Seria mais fácil Eu tô com outro Computador aqui Que tá gravando Se vocês entrarem No chat Falarem alguma coisa No chat Porque vai aparecer Aqui E eu vou conseguir ver Eu vou ficar Com a minha tela Apenas com a apresentação Ok Então vamos lá Gente Olha só Na realidade A gente Tem essas questões Do ED Que já foram mencionadas Pelo professor Herbert Se vocês quiserem Que eu passe Alguma Né Eu até posso Falar todas Aqui não tem problema nenhum Se quiserem Eu falo todas Se não Eu pego apenas As que vocês Ficaram com alguma dúvida O que vocês acham? Nem pode ir Na Não Não vai ter problema Pode ir em todas Então Ok No momento Tudo bem Beleza Então Então vamos lá Então a primeira questão É Sobre o que que é A recombinação E como que isso está Envolvido na diversidade De receptores De TCR E BCR Alguém lembra Dessa questão aí? Alguém quer mencionar Alguma coisa? Pode falar Pode falar Gente Não Então vamos Ajudar o universitário Aqui Então vamos lá Se alguém quiser Falar Avisa aí Então ok Deixa eu botar Aqui a tela Tela cheia Ficou melhor Para ver aí Né Então o que que é A recombinação Gente A recombinação Na realidade É um processo Que aumenta A variabilidade Dos receptores Né Do receptor De célula T E o receptor De célula B Né Se a gente fosse Imaginar Né É Como que a gente Consegue responder A todos Né Enfim A gente não consegue Todos Mas vamos Vamos colocar De maneira geral Como é que a gente Consegue responder A todos os elementos Que estão presentes Na natureza A gente imagina Que são Muitos elementos Né Então se a gente Fosse partir Daquele dogma Né Da biologia Se a gente tem Uma molécula De DNA Quer dizer Um gene Ele vai dar origem A um RNA E uma proteína Seria o dogma Inicial Né A gente conseguiria Responder A todos os elementos Que estão presentes Na natureza O que que vocês acham Sim Não Talvez É O pessoal Aqui está achando Que não Mariana Vitória O pessoal Está achando Que não Na realidade Quando o pessoal Fez o sequenciamento Do genoma Né O pessoal Ficou até um pouco Surpreso Que a quantidade De genes Que a gente tem É relativamente Pequena Então a gente Não teria Capacidade De É Reagir Contra todos Os elementos Da natureza Vocês estão certos Então como que o organismo Ele evoluiu A ponto de fazer Com que o nosso sistema Ele consiga reconhecer Uma gama Né Bem variada De elementos Então O que o sistema Ele fez Foi o seguinte Ele ao invés De você ter Um segmento Né De gênico Né Que vai codificar Uma única proteína O que que a gente tem É Um segmento gênico Eu vou pegar aqui Na parte da direita Não sei se vocês estão conseguindo Ver a setinha aqui Que é a cadeia pesada Da imunoglobulina Tá E a cadeia pesada Da imunoglobulina É muito parecida Com a cadeia Com o rearranjo Que a gente tem Na cadeia Da Do receptor De célula T Tá bom Então a cadeia pesada O que que a gente tem Você tem Um grande segmento gênico Tá Um grande Pedaço Digamos assim De DNA Composto de vários fragmentos No caso aqui Né A gente tem O C Aí tem O O que é Esse C aqui Ele não vai É o constante Mas a gente tem os fragmentos Perdão V D E J E esses fragmentos V D J Eles vão se rearranjar Você tem diversos fragmentos Né Por exemplo V Tem Algumas dezenas Né Eles vão se rearranjar De maneira Randômica E aleatória Tá Através do processo De análise combinatória E através desse processo Desse rearranjo Aleatório Você vai juntar Pequenos segmentos Desse grande gene Que compõe a imunoglobulina Pra formar Essa parte aqui O VDJ Não sei se vocês estão Conseguindo ver Eles vão compor A parte variável Da cadeia da imunoglobulina Então quando você pega Diferentes pedacinhos Diferentes segmentos VDJ Ele forma Uma estrutura De imunoglobulina Com uma especificidade Única Então a partir desse Rearranjo De maneira aleatória Você forma Estruturas Muito diferentes Em quantidade Você é capaz De a partir De um único segmento Gênico Você consegue formar Uma variedade Enorme De possibilidades De receptores Tá bom E aí no caso Da imunoglobulina A gente tem Esse rearranjo Aqui Que vai Na cadeia pesada E o mesmo Acontece aqui Na cadeia leve A diferença é que Na cadeia pesada A gente tem Um rearranjo Dos segmentos VDJ E na cadeia leve Apenas o VDJ O segmento De diversidade Ele não existe Ok E adicionando Ainda mais complexidade Quer dizer Variabilidade A esse Esse sistema Da formação Do TCR E do BCR Esse é um processo De escolha Dos segmentos Só que quando você Escolhe os segmentos Eles estão presentes Numa região Muito grande De DNA Quando esse material Ele é removido Daquele grande segmento O que que acontece Você vai ficar Com um pedacinho De DNA Solto E esse pedacinho De DNA Ele forma Essa estrutura Aqui Quando ele é Clivado Deixa eu ver Se o mouse Tá aqui Não sei se vocês Estão vendo Essa estrutura Em hairpin Aqui Ele liga As duas cadeias Do DNA Elas não ficam Soltas Ela é fechada Né A partir Dessa clivagem Aqui E quando isso é feito A gente tem Uma outra proteína Que é artemis Ou artemis Que vai clivar Então Esse hairpin Aqui E vai permitir Uma outra enzima Que é essa TDT Aqui Adicionar Outros nucleotídeos Entre um segmento E o outro De maneira aleatória Tá E essa adição Né Que é a diversidade Juncional É uma É uma Um elemento Que vai potencializar A capacidade De geração De diferentes Receptores Então Por exemplo Se eu tiver Uma formação Né Com o Deixa eu voltar Aqui Por exemplo Eu pego V1 D2 E J3 Né E aí Um outro clone De célula B Ele pega Os mesmos elementos V1 D2 E J3 Só que eles Dificilmente Eles vão ter A mesma especificidade Por quê? Porque quando chegar Nesse momento Aqui De ligação Dos segmentos V, D E J A gente vai ter A adição Cadê o mousezinho Aqui A gente vai ter A adição De nucleotídeos Randômicos Entre um segmento E outro Isso vai fazer Com que Cada um Né Desses receptores Ele tenha Praticamente Uma especificidade Única Gerando então Essa grande Variação Né Variabilidade Entre os receptores De célula T E os receptores De célula B Ok gente Foi? Alguma dúvida? Se tiver Vamos lá Vamos aproveitar Posso passar Posso passar Gente? Ok? Estou aguardando O feedback De vocês Beleza Vamos ter que fazer Assim Para eu saber Se está tudo ok 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 então Seguindo Então a gente aqui A gente vai falar De Na verdade São quatro questões Que Vou tentar Agrupar Essas quatro Em uma única Explicação Né? Que seria Qual a importância Do timo A função Do gene AIRI O que que é Seleção positiva E o que que é Seleção negativa Eu lembro Que na outra Apresentação Do professor Herbert Isso gerou Um pouquinho De confusão Seleção positiva E negativa Que é normal Então vamos lá Alguém quer Se aventurar aí Com a importância Do timo Alguém com coragem Vamos lá Não Gente Vamos lá Não precisa ficar Com vergonha não Estamos entre amigos Não há resposta Errada aqui Espera aí Que passou Alguma coisa aqui Que eu não vi Deixa eu voltar lá Nicole Você está perguntando Se é sobre a produção De T-REG Alô Nicole Isso aí seria a função Do timo É isso que você está dizendo Não Tranquilo Sem problema Uma das Exatamente Mas qual é a função Principal do timo O que que o O órgão timo faz É lá que ocorre a maturação Dos linfócitos T Exatamente Então os linfócitos T É isso aí Eles vão começar O processo de diferenciação Na medula óssea Só que eles vão sair ainda Vão sair da medula Num processo ainda Quer dizer Num estágio ainda Não completamente Desenvolvido E aí vai ser A partir Da entrada No timo É que eles vão Finalizar Esse processo De maturação E aí é um processo Que é bem Particular Né E que Na realidade É o que Determina É Basicamente Né É A nossa habilidade De enxergar O mundo Do ponto de vista Hemonológico Quem faz isso Na realidade Né Quem propicia Isso É essa maturação Da célula T E aí a gente vai ver Um pouquinho Espero né Que a gente consiga Ver isso agora É Eu até brinco Assim quando a gente Começa a aula Né Que Antigamente o pessoal Mas isso era até Por causa dos vídeos Né As pessoas têm Uma visão Digamos assim Do sistema hemonológico Uma coisa muito bélica Né Então o sistema imune Ele é pra atacar O sistema imune Ele é pra destruir Né Não sei se vocês Ainda têm essa visão O que vocês acham A internet está meio lenta Né Mas enfim É Vitória A Vitória Mandou bem Já A diplomacia Em ação Aí o Herbert Fica Fica super feliz Mas é normal Gente Isso aí Não Isso é uma visão É que Eu acho que É Exatamente Na realidade É a homeostase Né E como é que Esse equilíbrio Né Ele acontece Né O sistema imunológico Ele é um sistema Que obviamente Propicia A homeostase Do organismo Mas ele é basicamente Um sistema De Reconhecimento Né Então eu vou perguntar Aqui pra vocês É Antes de eu entrar aqui Algum de vocês Me reconheceu Quando me viu aqui Alguém me reconheceu? Aí levanta a mão Sim Não Alguém me reconheceu Aqui É Eu não tô no BBB Então assim Não sou famoso Então assim De uma maneira geral Já imaginava essa resposta Eu também não reconheci Nenhum de vocês O que que eu preciso Pra reconhecer? O que que é reconhecer? Reconhecer É conhecer de novo Então pra eu reconhecer Eu tenho que Ver Tenho que ter Reconhecido antes Então o sistema imune Ele é um sistema De reconhecimento E quem que vai Propiciar Esse reconhecimento É a célula T Então agora Eu vou voltar Pra apresentação Pra explicar Como que isso acontece Professor Herbert Ele já falou Na Na outra Apresentação lá Né É só pra reforçar Ok gente? Vou voltar então Pra Apresentação Eu tava olhando aqui Vocês no chat Então vamos lá Então a importância A gente já Já falou É Então Como é que acontece Essa seleção De linfócitos T Né Durante o processo De maturação É que eu acho que o professor Herbert já falou com vocês A célula T Ela vai migrando Do córtex Em direção A medula do timo Tá bom? E nisso Essa célula Vai sofrer Né É Digamos assim Contatos Né Vai passar por contatos Com outras células Presentes No estroma do timo Tá? Tanto no córtex Quanto na medula E ela vai mudando Então O seu fenótipo Tá? Eu vou falar em linhas gerais Tá? Porque existem outras Subpopulações Tá? Vou falar As populações principais Então quando o O linfócito Ou o timócito Né Quando ele acaba de chegar Ele é o que a gente chama De duplo negativo Ele não tem nem CD4 E nem CD8 Depois ele passa Por uma seleção Que vai virar duplo positivo Expressando tanto CD4 CD8 Tá? Depois ele passa a expressar Perdão O CD3 E TCR Também Tá? E a partir de um segundo Contato Opa Perdão Na medula Ele vai virar Ou simples positivo Na CD4 Só CD4 Ou simples positivo CD8 Ok? E o que que vai fazer Com que essas células Passem por todos Esses estágios Esses estágios Eles vão acontecer Opa Fiz errado aqui Toquem aqui Só no No retângulo Tá? Quando a célula Ela ainda está no córtex Do timo Ela vai entrar em contato Com células corticais Tá? Células de epitelio cortical Tá? Que vão apresentar Antígenos tímicos Para esse linfócito Tá bom? Que está Estando ali Na região do córtex Ok? E aí O que que acontece? Quando você tem O reconhecimento De um antígeno Tímico Via MHC De classe 2 Essa célula Esse linfócito Ele vai ficar comprometido Né? A gerar Uma Um linfócito TCD4 Se por sua vez Ele reconhecer Nesse momento aqui Perdão Um antígeno Via MHC De classe 1 Ele vai ficar Comprometido A gerar E o mouse Não quer aparecer Aqui Ele vai ficar Comprometido A gerar Uma célula TCD8 Ok? Agora O que que acontece? Essa célula Cortical Que já está Com um grau De comprometimento Ela vai Migrar Para a medula Tá bom? Na medula Ela vai encontrar Um tipo Particular De células Né? Que são as células Do epitélio Medular Tá? São células Corticais Medulares Ou células Dendríticas Medulares Tá bom? Essas M-TECs Né? Que a gente A sigla Que a gente usa Essas M-TECs Elas são Muito particulares Com a referência Dessas M-TECs Para Células Que estavam Presentes No córtex Essas células Elas têm a habilidade De expressar Antígenos Da periferia Então Elas podem Expressar Antígenos Que você só vê Na retina No cardiomiócito No rim Proteínas De toda A periferia Tá? Então É como se Essas células Do timo Elas espelhassem Né? A periferia Para esses Linfócitos Que estão passando Dentro do timo É importante Lembrar Gente Que esse Linfócitos Ele está Num órgão Que é encapsulado Ele é Imunoprivilegiado Ele é Privilegiado Então Ele tem Uma 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 Separação Digamos assim Né? Desse Estroma Né? Uma Separação Da circulação Sanguínea Tá bom? Então É isso Só para vocês Entenderem Um pouco Ok? Então Essas M-TECs Elas vão Apresentar Todo o Perfil Né? Virtualmente Todo o Perfil De Antígenos Que a gente Possui Na periferia Então Quando o Linfócito T Ele reconhece Esse antígeno De uma Com uma Afinidade Intermediária Esse Linfócito Ele Sofre Uma Seleção Positiva E ele Continua No caminho De diferenciação E aí Ele pode Né? Como tá aqui Ele pode ser Levado Para a periferia Se por acaso Houver um Reconhecimento Tanto no Córtex Quanto na Medula Né? De antígenos De forma Muito Ávida Muito Forte Então Você tem A deleção Né? Que é a indução De apoptose Desse clone Né? De célula T E aí Esse clone Não vai Para a periferia Tá bom? Existe uma Outra possibilidade Também Que é Aqui No 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 caso Né? Esse Linfócito Essa célula T Não reconhecer Absolutamente Nada Então Como essa Célula Ela já tem Uma programação Né? De morte Celular Já disparada Quando ela Não reconhece Nada Ela também É deletada Tá bom? Ok Gente? Tá dando Para entender? Sim? Ok? Ok Beleza Então Eu vou Perguntar Para vocês É É importante Ter Essa Remoção De células Que Ou não Reagem Contra Nada Não reconhecem Nada Ou reconhecem Com muita Força Aí Obviamente Se alguém Disser sim Ou não Por que Alguém tem Alguma Idéia? Não tem Idéia? Estão pensando Gente? Então Vamos lá Vocês Ficam muito Tímidos Gente Não precisa Ter vergonha Não Pera aí Foi a Que não Que não Reconhece Nada Ela Ela não Serve Ela vai Ficar gastando Energia E pro Sistema Não Serve Tá? É E Existe a Possibilidade Dessa Célula Que morreu Por Negligência Porque Não Reconheceu Absolutamente Nada Dela Encontrar Algum antígeno Na periferia E se Ligar Com muita Força Tá? Mas só Não houve A possibilidade Dela Encontrar Esse antígeno Dentro Da estrutura Etímica Então O sistema Ele evoluiu Dessa forma Não é uma coisa Que foi pensado Né? Ele evoluiu Dessa forma Dessa forma Pra Remover Esses Que não Sofrem A estimulação Ideal Que seria Reconhecer Alguma Coisa Né? Mas de uma Maneira Não muito Ávida Tá bom? Uma afinidade Né? Do MHC Com o antígeno E o TCR Uma afinidade Intermediária Que faria Uma ligação Do tipo Liga E desliga Ok? Então Esse clone Que não Reconhece Nada Ele realmente É bom Porque existe A possibilidade De não ter Tido chance De encontrar Alguma coisa Que se liga Muito fortemente Tá bom? Ou Do ponto de vista Bioquímico Também Ele não serve Pra nada Imagina que não Existe nada Que ele vá Se ligar No organismo De maneira Ávida Então ele não Serve pra nada Pra que vamos Gastar ATP Com um clone Desse Mas o que Acontece É que todas Essas células Elas têm Uma programação De morte celular Disparável E pra que Essa programação Seja desligada Ou revertida A gente precisa Desse contato Aqui inicial Com essas células Corticais É a partir Disso E de Estímulos Também Solúveis Como citocinas Que estão Presentes Mas principalmente Desse contato Aqui Da apresentação De antígeno Que vai fazer Com que Esses linfócitos Caminhem No seu processo De maturação Por enquanto Tá ok Gente? Ok? Vamos lá Se não tiver Avisa aí Num segundo momento Isso aí A gente pode ter A possibilidade Do linfócito Encontrar Algum elemento Periférico Que ele reconheça Também Muito Ávidamente Se esse linfócito Ele Emigrar Pra periferia Quando ele Encontrar Esse antígeno Endógeno O que Que vai acontecer? Se ele Reconheceu Muito Ávidamente No timo Né? E ele Não for Deletado Quando ele Chegar na periferia O que Que vai acontecer? Alguém pode dizer? O que Que vocês Acham? O pessoal Entendeu A pergunta? Vamos Imaginar Que a gente Tem Então Vamos lá A gente Tem Uma célula T Que Reconheceu Né? Aqui Dessa Emtec Deixa eu ver Se o mouse Tá apontando Aqui Aqui Da Emtec Reconheceu Um antígeno Periférico Com Muita Força Com Muita Avidez Tá? Mas essa Célula Não foi Deletada E ela Foi Para a Periferia O que Que vocês Acham Que essa Célula Pode gerar Na Periferia? Show De bola Isso aí Mariana Respondeu Aqui Uma reação Autoimune Então Na realidade Esse processo De seleção Positiva Que vai pegar Os clones Que Tem uma Afinidade Que reconhecem Algum elemento Endógeno Né? Mas com uma Força Intermediária De afinidade Tá? E principalmente Essa seleção Quer dizer Principalmente Não E por outro lado Essa Seleção Negativa Que elimina Os clones Autorreativos Eles vão Impedir Que a gente Tenha Um repertório Né? Geração De clones De célula T Que vão Induzir Respostas Autoimunes Tá? Então O que Que o Timo Faz A partir De todo Esse processo Aqui Que eu Falei Pra vocês Ele vai Gerar Então Um repertório Quer dizer Um conjunto De células T Tá? Que é Tolerante A todos Os nossos Elementos Tolerante Ao self Ao próprio Então Quando eu Falei Que o sistema Imune É um sistema De reconhecimento Aí a gente Fica Poxa O sistema Imune Tem que reconhecer Tudo que é de fora Não Ele não reconhece Que é de fora Ele discrimina O que é próprio E o que não é próprio O sistema imune Ele foi feito Pra reconhecer O próprio E isso é feito A partir das células T Tá vendo aqui Que essas células Emitex Elas apresentam Tudo que a gente Tem na periferia Vocês entenderam Isso? Vou esperar Vocês dizerem Sim ou não Lá no chat Essa parte Foi, gente? Beleza Preciso desse feedback Aí É Então Na realidade Essa célula Emitex Ela vai Permitir Então A apresentação De toda A periferia Pra essa célula T Então Isso vai impedir Que esse clone Que esteja saindo Desculpa Que ele reconheça Alguma estrutura própria É claro Que a gente sabe Que alguns indivíduos Têm doença autoimune Alguma falha Nesses mecanismos aqui Tá bom? Mas de uma maneira geral O processo Ele impede Né? Mais do que 99% Das vezes De que um clone De célula T Autorreativo Ele saia Com habilidade Pra É Destruir Algum tecido Né? Algum tipo celular Tá bom? Então É a partir disso Que a gente faz Esse reconhecimento Discriminando O que é próprio O que é nosso E o que não é próprio Tá bom? Gerando então Esse Repertório Tolerante Ao próprio E tudo que é Reconhecido Como não próprio Aí O sistema imune Monta a sua resposta E aí faz aquilo Que o pessoal diz Ataca Né? Entendeu? E é por aí Ok, gente? E o AIRI Pra finalizar Ok Então vamos lá E o AIRI É um fator De transcrição Tá? Proveniente desse AIRI Regulador autoimune Né? Expresso em órgãos Lifodes Que tá presente Nessas células epiteliais Que eu falei Da medula tímica Que são as EMTEX Então O que que a gente tem É O que que diferencia Vou até parar aqui Um pouquinho O que que diferencia O cardiomiócito Por exemplo De Uma célula da retina Vamos pegar um neurônio Uma célula ganglionária da retina E um cardiomiócito Por que que eles são diferentes? Agora eu queria que vocês Participassem Por que que essas células São diferentes? O que que muda? O DNA não é o mesmo? O que que vocês acham? Hein, gente? É Vocês falaram aí Eu vim correndo aqui Exatamente isso As pessoas chegaram nessa resposta aí A gente tem a mesma molécula de DNA Para todas as células Com exceção Dos linfócitos Os linfócitos Eles sofrem aquele rearranjo Que eu falei E o DNA Ele é editado Na região das imunoglobulinas Tá? Mas Vamos falar nas outras células O DNA É o mesmo para todo mundo E o que vai mudar É o padrão de expressão gênica Então você tem Conjuntos de genes Que são expressos Diferentemente No cardiomiócito E na No neurônio Na retina Isso faz com que Cada célula Tenha Um perfil Né Diferente Entre tecidos diferentes Tá bom? Desculpa Exatamente isso aí A gente parece Muita viagem Mas Esses conceitos São muito importantes Então Sabendo disso O que que o A Ele faz? O que que ele permite? Ele permite Que o único tipo celular Que seriam aquelas M-Tex Que eu acabei de mencionar O único tipo celular É capaz de expressar Antígeno Qualquer Antígeno De qualquer tecido Tá bom? E aí isso pode acontecer Numa Numa única M-Tex Ela pode expressar Antígenos De um único cromossomo Ou de cromossomas diferentes Tá bom? Em moléculas de MHC diferentes Vai estar apresentando Por exemplo Uma molécula de cardiomiócito Uma molécula de Tecido renal E uma molécula de Retina Uma proteína Particular de retina Tá bom? Então essa que é a grande Característica Dessas M-Tex Que faz com que elas sejam Tenham a habilidade De espelhar A periferia Dentro do microambiente Tímico E aí tem a outra possibilidade Acho que foi Foi a Isabel Que falou Não me lembro agora Desculpa gente Que é Algumas das células Que reconhecem Com muita avidez Elas podem ser direcionadas A uma célula A uma diferenciação Ainda dentro do tímico Para virar Uma célula T regulatória Tá bom? E aí ela vai induzir Então Tolerância Né? E Supressão de respostas Quando ela for Para a periferia Ok gente? Foi? Professor Eu não entendi Essas moléculas Elas vão estar no MHC É isso? Essas moléculas diferentes? Exatamente O que a gente vai ter? Vocês já tiveram Aquela aula lá De como é que acontece A apresentação via MHC Né? Então você vai ter A expressão desses genes Tá? E esses elementos Eles vão ser editados Eles vão ser clivados Enfim Eles vão para o citosol Vão ser clivados Tá? E aí eles vão ser processados E apresentados via MHC Ok? Ok? Beleza É isso aí Aí o que que acontece? Você pode ter Vamos dizer que a gente tenha 100 moléculas de MHC Numa dessas M-TECs Cada uma pode estar Apresentando um conjunto Particular Então você pode estar Apresentando uma molécula De cardiomiose Uma molécula de retina Tá bom? Então é uma coisa Meio Randômica Tá? Esse fator de transcrição Ele dá o início Né? A transcrição De genes diversos Podem ser na mesma No mesmo cromossomo Ou em cromossomos Diferentes Ok? Tudo bem, gente? Então pelo silêncio Vou achar que tá ok Bom, a gente tem a questão aqui De como é que ocorre A ativação do linfócito T Esse aqui a gente já falou Alguém tem alguma dúvida? Não tem alguma dúvida? Pode passar? Ok, vamos lá Esse aqui a gente já falou Né? Não é preguiça não, gente Vamos lá Essa aqui também É a diferenciação do TCD4 A gente já falou também Vai depender Do estímulo Do microambiente aqui Né? Que vai induzir polarização Diferente Ok, gente? Tudo bem? Tudo bem Vamos nessa É... Poxa, também já falei Essa aqui A função do óxido nítrico, né? E qual subpopulação Do TCD4 Ele vai Modular Então O TCH1 Quer dizer Qual subpopulação de linfócito Que induz o óxido nítrico, né? Óxido nitro sintase A gente já falou também, né? Seria a célula TCH1, né? Que induz a ativação do macrófago Né? E a partir dessa ativação do macrófago aqui É que você vai ter O busto oxidativo Que é aquela explosão oxidativa Intensa produção de espécies reativas de oxigênio E também indução de óxido nítrico Né? Aí você vai ter produção de espécies ativas de oxigênio E de nitrogênio E isso vai ajudar Né? A eliminar Aquelas bactérias que foram fagocitadas Essa parte também Tá ok, né? A gente já havia mencionado Tudo bem? Se não tiver Essa aqui a gente não mencionou Mas o Professor já falou Professor Herbert, né? Qual seria a diferença então Do linfócito T virgem E do T ativado Bom, vou falar porque já tá aqui aparecendo Na realidade A gente chama T naive, né? Ou T efetor, né? T ativado A diferença basicamente A T naive é uma célula que ainda não entrou em contato com o antígeno Tá? E o TCD4 ativado Ou efetor Ele já entrou em contato com o antígeno E aí o que que vai acontecer O que que é O que que há de diferente Perdão Entre essas duas É a estimulação que é realizada por Diferentes células apresentadoras de antígeno Então Uma célula T CD4 naive Ela vai tá onde? Ela vai tá no órgão linfóide secundário Tá? Dando lá o seu processo de ativação No caso ela pode tá no Linfonodo E aí quem que vai ser a APC dessa célula? Uma célula dendrítica Então o que que vai acontecer? A célula dendrítica vai ativar A célula T Naive E como resposta Essa célula T Ela vai sofrer uma expansão clonal Né? Que é um ciclo Vai sair de G0 Vai pra G1 Vai proliferar bastante Tá? E aí essa célula Ela é uma célula efetora Ela ainda não está desempenhando a função efetora dela Mas ela já tem essa habilidade A célula T efetora Quando ela entra em contato com a APC Que vai induzir a sua ativação No caso ou macrófago ou célula B Ela vai induzir de fato uma função Então a célula T efetora Quando ela entra em contato com o macrófago Ela vai induzir a função dela Que é produzir Como eu coloquei aqui, né? Produzir citorina Pra ativar o macrófago A promover A eliminação da bactéria Que ele fagocitou Tá? Ou por outro lado No caso aqui Essa célula T efetora Quando ela encontra uma outra apresentadora Que é a possibilidade A célula B Ela vai induzir então A ativação da célula B A diferenciação dela Em célula produtora de anticorpo Né? O plasmócito, por exemplo Então a diferença entre naive e efetor É a célula que nunca viu o antígeno É a célula que já viu A naive nunca viu Né? E vai ser ativada E não vai executar ainda a sua função A TCD4 efetora Ela já viu o antígeno uma vez E quando ela encontrar ele de novo Né? Através de outras APCs Ela vai desempenhar uma função Efetora mesmo Seja a produção de citocina Ou ativação direta da célula Tudo bem, gente? Oi? Ok? Então vamos lá Viu sim ali Então vamos nessa Bom, plasticidade a gente já falou também O linfócito TCD8 Eu até botei slides aqui Mas eu acho que esse é bem mais simples Né? Como é que ele funciona Ele tem na realidade Duas possibilidades de De função efetora, né? Seria a morte induzida por grânulos Né? A produção de granzimas e perforinos Que vão induzir Desculpa A célula alfa A morte por apoptose Tá? E uma outra possibilidade É a indução de morte Através da via faz e faz ligantes Caso algumas células tumorais Elas aumentam A expressão do faz Na sua superfície Né? Como exemplo E o TCD8 ativado Ele aumenta a expressão de faz ligantes E o faz Ele é um receptor Perdão É um receptor de morte Né? De morte celular Quando há o engajamento do faz E do faz ligantes Você tem o disparo de via de sinalização Que vão levar a ativação de caspase E a morte da célula alfa Por apoptose Tranquilo, gente? Ok? Essa eu acho que era fácil Mas não sei Tudo bem? Ok, vamos lá A 12 seria Quais são as populações E subpopulações De linfócito B E quais são as suas diferenças Essa é uma questão Um pouco grande, né? Que dependendo do livro O texto A gente vai ter Ou da revisão agora A gente pode até ter Uma subpopulação a mais Aí, enfim Mas, a grosso modo O que a gente tem De populações, né? De célula B A gente tem Eu acho que o professor Herbert Já falou com vocês, né? Se eu falar alguma coisa aí Diferente Vocês me sinalizem, por favor A gente tem as células B1 Né? E as células B2 Normalmente no livro O texto A gente sempre fala de B2 Tudo que a gente fala De produção de imunoglobulina E tal Essa coisa toda é sempre B2 E o B1 É um grupo Um pouquinho particular Dessa de células B Que estão muito presentes Em mucosas Né? E tem uma ação Um pouco mais rápida Né? Uma ação rápida A partir de desafio Com antígenos bacterianos E a gente tem uma terceira população Né? Que seriam as células B regulatórias Que saiu errado aqui Tá? Regilatórias aqui Eu fui pegar o Ou coisa na internet E saiu assim Mas são células B regulatórias Tá? De uma maneira geral A gente tem Essas populações aí Que tem subdivisões Né? B1A B1B Células da zona marginal Células B foliculares Tá? E A atividade então Da célula B Né? As células B Elas Elas vão A partir da maturação No timo Elas vão migrar pro braço Pro braço Grande quantidade A gente tem Essas células B Transicionais Que vão Terminar a sua Digamos assim A sua Maturação No braço Né? E a gente tem Então Por fim As células foliculares As células da zona marginal Que vão A partir do processo De ativação Né? Com contato com o antígeno Eles vão dar origem Né? As Digamos assim As diferenciações terminais Né? Que seriam os plasmócitos Isso aqui na Foliculares Né? Na ativação folicular Plasmócitos e células B De memória E tem a Resposta extra Folicular também Que também é capaz De gerar células Plasmócitos e células B De memória Então De uma maneira geral Esses são os tipos De células B Né? De subpopulações Que a gente tem E a importância do braço É que é um É um órgão, né? Onde Essa célula Vai terminar O seu passo De maturação Tudo bem, gente? Algumas delas Ok? Opa! Passei errado aqui E aí Nesse contexto De vacina Né? A gente tem Qual seria Então a importância Né? Dessa memória Na célula B Então Alguém 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 Quer falar um pouquinho Dessa coisa Da memória O que que a gente tem De característica clássica Da imunidade adaptativa Quando a gente é exposto Subsequentemente Ao mesmo antismo A gente percebe Que a segunda resposta Ou terceira resposta Ela é bem mais eficiente Do que a primeira Então quando a gente vai avaliar Aqui nesse gráfico No eixo aqui Y Vocês estão conseguindo ler É a concentração De anticorpo Tá? Imunidade arbitrária E nessa linha azul Seria a produção De um anticorpo Contra um antígeno A A gente vê que Na primeira exposição A curva é bem menor Tá? Dura mais Dura de 7 a 28 dias Né? Tem uma faixa Um pouco maior De amplitude E o pico demora Cerca de 7 dias Para acontecer Até mais um pouquinho Né? Quando a gente é exposto Novamente Esse mesmo Antígeno O que a gente vê? A curva Ela tem Um pico Que é De muito maior magnitude Esse pico Ele é alcançado Mais rapidamente Então a resposta É mais eficiente E ela dura Muito mais tempo Vocês podem ver Que a quantidade De anticorpo Presente no plasma Continua por um longo tempo Tá? Então Essa característica Que a imunidade adaptativa tem É o que a gente chama De memória imunológica Tá? Que seria O reconhecimento Mais rápido Desse antígeno Né? A partir da ativação De células Que foram inicialmente Expostas Na primeira exposição Né? E elas vão ficar ali Digamos assim Apostos Né? Aguardando Uma segunda Um segundo reconhecimento Uma segunda exposição Tá? E aí nessa segunda exposição A gente já tem Uma produção Né? Imediata Praticamente De anticorpos Que primordialmente É IgG Para essas células Que foram Ativadas inicialmente Mas a gente ainda tem Alguma produção De IgM também Tá bom? Então Qual é o princípio Da vacinação? Né? É a gente Oferecer Né? Desafiar o indivíduo Com o antígeno No caso aí Essas vacinas Do Covid A gente desafia O indivíduo Contra o antígeno Do Covid Para quando a gente Encontrar O patógeno Né? Quando a gente Encontrar o vírus Propriamente dito Quando o SARS-CoV-2 Chegar perto da gente A gente vai montar Uma resposta De grande magnitude Né? Que a gente vê aqui E a resposta Vai ser duradoura Então De uma maneira geral A vacinação Ela promove Uma maior velocidade De resposta Impedindo O desenvolvimento Da doença Propriamente dito Você não Você continua Reconhecendo E reconhece Muito melhor Mas não desenvolve Né? A forma grave Da doença Às vezes Sequer desenvolve Sintomas Né? Aí vai depender Um pouco Do grau De exposição Né? Isso tudo pode Interferir No desenvolvimento De sintomas Ou não Ok, gente? Então na realidade É pra isso Que a gente tem A importância Da memória É exatamente isso E a partir dessa característica Da imunidade adaptativa Que a gente usa Essa estratégia De vacina Se a imunidade adaptativa Fosse igual A imunidade inata Que não tem alteração Nessa velocidade De resposta Fazer vacina Não ia adiantar Absolutamente nada Tudo bem Tudo bem, gente? Ok? Acho que sim, né? Ok Eu acho que essa é a última Não me lembro Que seriam as diferenças Entre o isotipo Isotipo de anticorpo A gente tem Diferente Isotipo Ou classe Né? A gente imuno A gente chama A classe de isotipo São sinônimos Tá bom? Então, na realidade A gente tem Classes diferentes De anticorpos Que tem Como Característica Né? Digamos assim Que induzem Induzem não Perdão Que Discriminam Cada um deles Seriam diferenças Na cadeia pesada Das imunoglobulinas Tá? E essa variação Aí pode ser O tamanho Da região constante Que é aquela região Que não varia Localização De pontes Perdão Pontes Não Eu sempre esqueço De tirar isso São ligações De sulfeto Que unem Por exemplo No caso da EGG Né? A gente vê Esse Y Aqui Né? A gente tem Ligações De sulfeto Que unem Essas duas cadeias Aqui Porque senão Uma cadeia Se desgrudar Da outra A gente tem Também No Na Como é que fala? Na estrutura Do anticorpo Né? A gente tem Parece que o anticorpo É uma coisa Super estática E não é Ele tem aqui No meio Uma região De dobradiça Tá? Que faz com que Esse Y Ele consiga Se mover Né? Não muito Né? Não é o boneco Do posto Mas ele consegue Se mover Tem alguma certa Maleabilidade Tá? Enfim Há uma outra Possibilidade De distribuição De carboidratos Aqui Ao longo Da estrutura Da cadeia Tá? Pode se ligar Carboidratos Aqui E Obviamente A partir Dessas diferenças Que Esses anticorpos Apresentam Nas cadeias Elas vão poder Então Exercer funções Efetoras Diferentes Tá? O professor Herbert Ele chegou a falar Da IgG Que a monomérica É mais abundante No sangue Né? Função A gente tem Neutralização Elas aumentam Fagocitose A partir de Opcionização E fazem a proteção De fetos E recém-nascidos Porque são aquelas Capazes de passar Pela barreira Hematocefálica Né? Então Elas conseguem Ir pra circulação Fetal Bom Já a IgM Por causa Dessa estrutura Pentamérica Ela é muito grande Né? Ela tá presente No plasma E na membrana De linfócitos B Né? Aqui Ela funciona No caso Na célula B Como um receptor Pra Pra Antígeno Né? Reconhecimento De antígeno Tá? E na forma Pentamérica Ela tá Tá Percorrendo O soro Só que por causa Desse tamanho Elevado Ela não consegue Passar a barreira Hematocefálica É o hemato Placentário Aliás Falei hematocefálica Antes Perdão Hemato Placentário Tá? Então O feto Neonato Ele não tem IgM da mãe Tá? Então Toda IgG Que a gente vê No neném Que acabou de nascer Né? A gente vê Por exemplo Às vezes acontece Da mãe Ter alguma doença Siflis Por exemplo Às vezes é comum E aí O pessoal vai fazer Pesquisa de sífilis E ver que o neném Ele tem anticorpo Mas às vezes Ele não tá doente Então por que Que ele tem anticorpo? Porque o anticorpo Da mãe passou O IgG Passou Mas IgM Não passa E o IgM Ele fixa Via de complemento Também Então são capazes De neutralizar toxinas Mas em menor grau E a aglutinação De antígenos Também E a IgA Que eu acho que o professor Também falou Professor Herbert Que é a principal Mediadora De Proteção De mucosas Né? Principalmente Na sua forma Adimérica Na forma monomérica Ela tá no plasma Elas não fixam Complemento Protegem mucosas E também promovem Imunidade No trato digestivo De bebês Ok gente Então acho que Ah não Tá faltando essa aqui Diferença entre Imunidade inata E adquirida Que na realidade A gente já falou Um pouquinho Né? Então vou só Pra finalizar É A gente tem que A imunidade inata Ela Acho que foi até Falado por alguns De vocês São elementos Que nascem Conosco Enfim Na realidade Todos os elementos Acabam nascendo Conosco Né? Mas acho que A grande diferença Se a gente for ver Obviamente A gente tem Grupos celulares Distintos Que participam De cada um Desses eixos Da imunidade inata Adaptativa Tá? A imunidade adaptativa Pra gente ficar mais fácil Né? Ela começa Com ativação De linfócito Tá bom? Então sempre Que tiver ativação De linfócito Aí a gente tem Imunidade adaptativa Antes disso Ativação de fagócitos Células NK Outros elementos A gente não tem Imunidade adaptativa Ok? E aí uma grande diferença É qual é o tempo Que esses eixos Levam Pra serem ativados A imunidade adaptativa É a mais prontamente Ativada Após o desafio Com o antígeno E a imunidade adaptativa Demora mais um tempo Porque ela vai requerer Então um certo Reconhecimento Por elementos Da imunidade inata O processamento Do antígeno Por células dendríticas E a apresentação Para as células Da imunidade adaptativa Ok? Então como diferença Que a gente tem Né? A imunidade inata Ela faz o reconhecimento Entre o próprio E não próprio Através daqueles Padrões Né? De diversidade De Moleculares Né? Então quando reconhece Algum padrão endógeno É algum padrão De perigo Por exemplo Aqueles dantes Quando uma célula Morre por necrose Ela está expondo Elementos que normalmente Não estariam presentes Então esse é um sinal De alerta E isso pode ativar A imunidade inata Tá? A gente tem também Um ponto muito importante Né? Que por causa disso Desse reconhecimento Ser É Através de padrões Né? O reconhecimento É limitado A diversidade Da imunidade inata É bastante limitada Mas ela não é Inespecífica Como alguns dizem Né? A imunidade adaptativa É extremamente diversa Porque a gente forma Aqueles receptores BCR e TCR Com uma diversidade Muito grande A imunidade inata Não apresenta memória Né? Então Quando a gente tem Repetidas Vezes Né? De encontros Né? São desafios diferentes Em momentos diferentes Com o mesmo antígeno A ativação Da imunidade inata Sempre com o mesmo grau Né? De intensidade Já a imunidade adaptativa Não A gente viu Que a segunda vez Terceira vez É sempre Uma resposta Bem mais eficiente Mais vigorosa Mais eficiente Tá? Enfim Eu acho que Aí Como eu falei Né? A resposta da imunidade inata É imediata E a resposta da imunidade adaptativa Ela demora Um pouquinho mais Normalmente Alguns dias Tá? Ok, gente Então Eu acho que era isso Acho que deu pra gente Conversar um pouquinho aqui Espero que eu tenha conseguido tirar Algumas dúvidas Desse ED Se alguém tiver alguma dúvida Gente Pode falar aí agora Tudo bem então, gente? Peraí Deixa eu ligar aqui Gente Obrigado Desculpa aí o problema Tô aprendendo aqui A mexer com esse Com esse Google Meet aqui Porque tem algumas funções Que eu não consigo fazer Tive que arrumar um software Aqui pra gravar Então Só relembrando Peço pra vocês Conversarem com o pessoal Dos grupos aí Verem qual vai ser o formato Que vocês vão preferir Tá? E coloca lá no nosso No nosso mural Qual vai ser o formato Que vocês vão escolher Tá? Nessa sexta-feira Eu vou liberar A última rodada dos Eu não sei quais são os grupos De vocês que estão aqui ainda Né? Eu vou colocar Os últimos artigos Dos últimos grupos Que ficaram faltando Ok? Qualquer coisa, gente Fica tranquilo Pode perguntar lá no No chat Lá no Ou mandar e-mail Eu tô sempre vendo Eu peço desculpa Porque eu tive problema No computador E eu não consegui Acessar o computador Esses dias E vou ver com relação Às provas também Quer dizer Às questões da prova também Ok? Valeu, gente Olha, obrigado Então A gente se encontra aí Na próxima quarta-feira Ok? Obrigadão, gente Grande abraço Ótima tarde pra vocês Tchau, tchau 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 Tchau